E aí, rapaziada, ó, o manejo de coleiro solto, em casão. Coleiro brandó, aqui a fêmea dele. Coleiro Mac cantando, o Mac está ali embaixo. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto, ó, o manejo de coleiro solto, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto, ó, o manejo de coleiro solto, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Coleiro Mac cantando, ó, o manejo de coleiro solto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma puxada de fibra aí. O coleiro... Nem canta, não abre canta, fica mais voando do meio e tentando pegar o loto na fibra. Vamos lá. 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 mas é bom aprecer-se desse talco, não é? foi minha pegando esse bar aqui vou puxar a pena dela o bicho eu pego minha cabeça eu pego minha cabeça eu pego minha cabeça eu pego minha cabeça não sei se deve que eu pego? eu tenho risco e sim mostly né eu fasta a loja eu tensoCC E aí